5S e taxonomia de Bloom pra você pensar no desenho instrucional de experiências de aprendizagem memoráveis. Vamos lá comigo porque tá pronto pra você. Bora? Desde que a gente descobriu os 5S, esse é um modelo que a gente utiliza muito nas nossas formações e quando a gente vai trabalhar na academia de autores, quando a gente tá preparando os nossos próprios recursos educacionais pra clientes e tudo mais. Por quê? Porque ele tem uma sistematização muito sólida e clara, simples, mas muito sólida e aprofundada de como a gente pode criar essas experiências de aprendizagem que são baseadas em neurociência, que são baseadas em pesquisa e tudo mais. Então eu quero trazer hoje pra você essa ideia que a gente sempre compartilha, mas vale a pena sempre dar uma revisada. Bora lá? Então olha só, o 5S pensa sempre, ele começou com esse pesquisador, o Bibi, e também foi repaginado pela Kathleen Tucker que trouxe isso com mais força durante a pandemia. O que que acontece? A gente aqui trabalha em 5 etapas, engajar, explorar, explicar, elaborar e examinar. O que que geralmente acontece? Geralmente acontece que a gente nas nossas aulas, normalmente a gente começa pelo explicar. Então a gente já dá o spoiler do filme de cara, então a gente explica, não tem trailer, né? A nossa sequência. A gente dá o spoiler de cara, que a gente vai lá e explica. Antes dos estudantes puderem passar por outros processos de descoberta, de experimentação, de mão na massa e tudo mais, pra aí sim a gente passar por essa etapa de sistematização que vai até o final, que é a parte de avaliação, que a gente aqui não quis trocar o E, né? E aí a gente deixou aqui bonitinho como examinar, mas é exatamente isso. Bom, então vamos lá. Nos 5 S, eu quero mostrar aqui pra você essas etapas. A gente vai, por exemplo, aqui pra primeira, que é o engajar. O que que você faz nessa etapa? Nessa etapa é quando você dá aquele gostinho pros estudantes, você abre o debate, você troca ideias, você, enfim, vê o que que eles já sabem, aquela questão dos subsunçores, do Ozebel e tudo mais. Então, aqui você dá, você tem que, é quando você traz a parte da curiosidade. Quer dizer, eles vão querer saber mais sobre aquele tema, porque, ah, eles descobriram que, poxa, tem coisa aqui que eu não sei. Então, é por aí. Bom, aí depois a gente passa pra segunda etapa, que é o do explorar. Durante essa etapa, é uma etapa muito mão na massa, que os estudantes podem assistir vídeo, podem pesquisar, podem discutir. Então, você cria atividades que é essa exploração mais na massa e os estudantes têm uma parte muito ativa nessa etapa. Então, quer dizer, na verdade, nada mais é, os 5 S, nada mais é do que uma estruturação de uma estratégia de metodologia ativa na veia. E aí a gente passa pra terceira etapa, que é a etapa do explicar. E aí, pode ser que essa explicação venha do professor, por exemplo, mas também pode ser a explicação do próprio estudante. E aí eu sempre dou o exemplo, eu adoro dar um exemplo aqui, por exemplo, de playlists no YouTube. O que geralmente a gente faz? Poucos professores ainda exploram o fato de ter playlists que a gente pode disponibilizar em um link, uma playlist para os estudantes. E eles têm um menu de aprendizagem, quer dizer, vira uma playlist para eles, né? Que aí você diz pra eles que eles têm que selecionar, sei lá, dois, três vídeos para eles assistirem, depois vão sistematizar, fazer um resumo, vão fazer um mapa mental e tudo mais. Ou também, uma outra grande estratégia nessa parte da explicação, em vez de você ou qualquer professor, quando você está criando um recurso educacional, fazer, é fazer com que os próprios alunos, por exemplo, criem essas playlists que eles vão atrás dos recursos para compartilhar, para sistematizar o que eles estão aprendendo. Poxa, Carla, mas isso não tem muito tempo. O que você pode fazer para dinamizar e também para otimizar o tempo? Algumas dessas etapas você pode fazer momentos que sejam durante a aula e outros momentos que eles têm o que fazer antes ou depois da aula. Então, não necessariamente vai ser tudo feito sincronamente, presencialmente, mas pode também ter outros momentos assíncronos e no digital. Vai depender de todo o seu contexto. O mais importante é você analisar esse contexto. Aí, a gente vem para outra etapa, que é a etapa do elaborar. Essa parte do elaborar é muito importante, porque é o momento que eles estão entendendo como transferir esse conhecimento que eles tiveram para uma situação real. Então, é o momento de conceituação, é o momento de aplicação daquilo que eles estão vendo em um cenário, em um caso, no contexto deles, eles visualizarem onde que isso acontece nas circunstâncias deles. Quer dizer, o que eles estão aprendendo, como eles podem utilizar para resolver um problema da comunidade deles, da casa deles, enfim. É esse momento de aplicabilidade. Então, é um momento super importante. E aí, a gente chega na última etapa, que é o de examinar. Quer dizer, é o processo realmente de avaliação. Mas isso não significa que seja uma avaliação simplesmente formal, tipo prova ou nada disso. Pode ser esquema de autoavaliação. Aqui também entra metacognição. Então, o que eu aprendi disso? O que eu ainda preciso evoluir? O que eu ainda preciso aprofundar que eu não estou sabendo? O que eu não estou confiante? Então, na verdade, sempre nesse processo de aprendizagem, você tem que fazer ele cíclico para ir, voltar e ir desde o engajar até essa parte de avaliação, que é o examinar, que a gente colocou examinar exatamente para manter os cinco OEs em português. Então, é esse momento que realmente a gente vê onde que o estudante, a estudante está e onde que eles ainda precisam evoluir. E aí, tem mil formas também de fazer. E aí, eu quero mostrar para vocês na prática, para ficar uma coisa bem interessante, uma atividade que eu preparei. Na verdade, não é nem uma atividade. Isso aqui pode ser um super projeto de diversidade. E eu chamei de Onde as Crianças e Adolescentes Dormem, baseado num livro de imagens de um fotógrafo famoso, e uma forma de pensar diversidade. E aí, aqui, o legal é que esse material está todo pronto. Eu vou disponibilizar o link aqui para você. Você pode fazer a cópia, porque junto com esse material tem um caderno digital para os estudantes realizarem as atividades. E também você pode imprimir. Então, por exemplo, olha só. Em vez da gente começar a falar, aí, olha que interessante isso aqui. E isso, para mim, é um ponto super bacana dos cinco OEs, porque você visualiza claramente isso. Em vez de você iniciar, por exemplo, você está falando, o tópico é diversidade. Mas por que eu vou começar, por exemplo, com jovens, com crianças, inclusive? E aí você pode utilizar isso para crianças ou para jovens. Claro que aí você vai adaptar esse material para o contexto. Mas vamos dizer que você está fazendo esse projeto sobre diversidade. Por que eu vou começar falando sobre diversidade, perguntando para eles, ah, o que é diversidade para você? Oh, isso engaja. Será que engaja mesmo? Será que eles vão se lembrar disso? Agora, se eu começo um projeto de diversidade ou aula sobre diversidade, puxando, assim, sobre onde você dorme, onde as crianças dormem, será que é assim em todo lugar do mundo? Olha o tipo de provocação que eu estou gerando, né? De curiosidade. Pô, será que é assim? Será que as pessoas dormem, a maioria das pessoas dormem da mesma forma, no mesmo lugar que eu, no mesmo contexto? Então, você já está gerando isso. Por isso que eu amo isso aqui. Então, aí a ideia é fazer um desenho, uma planta do local que você dorme, né? Olha aí. Então, você traz bem para próximo, já personaliza a experiência. Aí depois você considera, eles têm que considerar outros locais para dormir, né? Então, faça uma lista de 10 possibilidades aí, 10 locais onde as crianças dormem. E aí eles vão começar a perceber que as crianças dormem no chão, que as crianças dormem em tenda. Enfim, já começam a perceber aí o conceito de diversidade, né? Aí depois eles passam por uma etapa que eles fazem uma entrevista. Então, aí você está todo naquele processo de engajar e explorar, olha lá, né? De uma forma muito bacana, de uma forma muito interativa e muito ativa da parte dos estudantes. Então, isso que eu acho legal aqui nessa ideia, né? E aí eles têm que preencher, né? O sentimento, como é que eles se sentem, o que gostam, o que não curtem, mudariam, né? E aí eles têm o caderno deles para preencher isso. Aí eles fazem a entrevista. Aí eles têm que comparar e contrastar. Quer dizer, nós já estamos aumentando aí o nível de complexidade cognitiva. E aí também já entrando na parte do explicar, né? Porque aí eles já estão, olha lá, será que as crianças e adolescentes pelo mundo dormem em locais parecidos? O que você acha? Por quê? E aí começa, né? Aí considere... E aí esse é o fotógrafo, né? Que viajou pelo mundo. Então, aí você já traz um outro tipo de conceituação, né? E aí fala um pouco dessa foto e tudo mais, que é no Nepal. Então, né? Como é que você imagina o local onde ele dorme, ela dorme. Aí vai indo, né? E continua essa exploração. Aí tem o livro para acessar, né? Se não tem conexão em sala de aula, dá também para... Aí a gente mostra só uma imagem para mostrar aqui onde que dorme, né? Do Instagram do James Mollison, né? Ó. Aí mostra outra criança numa realidade totalmente diferente. E aí sim. Aí, a partir daí, a gente faz a pergunta. Tá, mas o que é diversidade para você considerando onde as crianças dormem? E aí deixa elas conceituarem. E aí, a partir daí, você traz a conceituação, a sistematização. Então, aí, ó. Diferenças, valores, tararã. Então, né? E aí tem a última parte aí, que é de conectar os pontos aí, né? Analise o que você escreveu, você... Qual é a conexão de tudo que vimos com a diversidade e tal. E essa parte aqui, final, é uma parte do examinar, né? Quer dizer, aqui... E aí não é um examinar formal, avaliar formalmente, né? Mas a forma como realmente você vai colocar em prática tudo aquilo que você viu no conceito de diversidade. Então, se tem conexão, então, até uma questão de acessibilidade aí, dá para pedir fotos para os amigos, autorização e fazer uma série nas redes sociais, ou, então, publicar no caderno do aluno. Se tiver offline, dá para fazer uma exposição dos desenhos, né? Onde as pessoas dormem. E é isso. Olha que legal. Simples, mas potente essa ideia. Eu sou muito fã. Eu fiquei muito orgulhosa quando eu criei esse material como exemplo para um cliente, né? Que, inclusive, a gente fez um super trabalho com eles. E aí, aqui, tem o caderno. E esse caderno de atividades, ó, tem o que você tem lá no outro, né? Só que aí, aquele seria os slides para o professor, para a professora. E aqui, onde as crianças, os jovens vão registrando, né? Principalmente os jovens aqui, que dá também para fazer com... Se for mais criança, dá para fazer mais, explorar desenhos e tudo mais. Mas, então, aqui, ó, dá para ir registrando tudo, como pode ser tanto em aula, como se fosse um projeto também, né? Então, você está vendo aqui a sequência. E aí, o final aqui, ó... Tem uma proposta para fazer um álbum digital, onde minha comunidade dorme, aí, em vez de expor em mídias sociais e tudo mais, dá para fazer um álbum digital. É só clicar aqui e trocar as fotinhas, né? Então, fica já um modelinho aí de álbum digital. Então, na verdade, a ideia é essa que eu quis trazer aqui, da gente explorar essas etapas dos 5S, para você ver, né? Com toda essa... E, assim, um modelo super simples, mas que, quando os professores veem, eles... Ai, meu Deus, era tudo que eu precisava para me direcionar, para criar algo bacana para as experiências de aprendizagem, facilitadores, né? Se o facilitador está pensando, a facilitadora está pensando na jornada, na experiência de aprendizagem. É um modelo também incrível, que vai tanto dentro do arco de aprendizagem, quer dizer, por um período, mas também, né? Fazendo ir e voltar de toda a experiência de aprendizagem. E aí, eu queria acabar essa nossa série especial, está pronto para você, de hoje, com avançando um pouquinho mais. Olha o que eu queria mostrar para você aqui, vou mostrar aqui na minha tela, que é o seguinte. Além dessa questão dos 5S, eu tenho brincado um pouco com outras possibilidades. Então, aqui, eu puxei o Gemini, inteligência artificial, e eu sempre digo o seguinte, quem é inteligente é a gente. Mas, se a gente tem repertório e a gente começa a puxar das inteligências artificiais, tem uma coisa muito legal aí que dá para fazer, porque elas são excelentes como nessa parte de nos ajudar, de ser nossos auxiliares mesmo assistentes. Então, eu comecei a brincar com as inteligências artificiais, e aí, nessa de inteligências artificiais, olha lá. Olha essa ideia aqui, que é simples, mas poderosésima. Vamos lá, dar uma olhadinha? É o seguinte, eu coloquei aqui, né, que você é uma designer instrucional experiente e tal, e aí, eu fiz essa conexão dos 5S com a taxonomia de Bloom, principalmente com os verbos da taxonomia de Bloom, para a gente trazer uma experiência mais rica e profunda. Então, eu fiz algo super simples aqui, só para você ter uma ideia. Então, por exemplo, o engajar aqui, né, poxa, nessa etapa do engajar, quais são os verbos que podem me ajudar a desenhar essas dinâmicas, essas estratégias e essas atividades, né? E aqui dá umas ideias iniciais de atividade. São ainda mais superficiais? São, mas isso já te dá um ponto inicial para você começar. E aí vai, o explorar também já traz aqui os verbos e o tipo de atividade. Então, só de você fazer isso, você já está se ajudando, né, na forma como você pode pensar o desenho instrucional das suas atividades, das suas aulas, das suas formações. Aqui, inclusive, ela já traz aqui uma ideia. E, claro, eu dei aqui uma situação bem genérica de 5S com taxonomia de Bloom, mas se você já tem, e obviamente você tem, toda essa questão de o seu conteúdo, significa que vai ser super fácil, porque aí você vai colocar, por exemplo, um plano de aula teu lá no Gemini. E aí no Gemini você não vai conseguir subir o PDF, mas você pode tirar o print do seu plano de aula, por exemplo, sem dados sensíveis. E aí você pede para que ela sugira melhoras, melhorias no seu plano de aula, utilizando a ideia dos 5S com a taxonomia de Bloom. Você já pensou o que pode surgir? Eu tenho certeza que você vai ter indícios de coisas interessantes para fazer aí, né? Você com aí o seu conteúdo que você já tem, então é só puxar isso que já vai te dar mil ideias. E para finalizar, além das inteligências artificiais, uma coisa que eu queria trazer aqui é essa ideia de uma jornada de aprendizagem. Então, quando a gente está falando de jornada de aprendizagem, por exemplo, lá, o engajar, né? Como é que a gente pode começar? Com uma atividade com formulário digital que pode ser um escape room, escolha sua própria história e tudo mais. Aí o explorar, pô, vamos fazer um web safari agora, né? Eles têm que... vai escolher trilhar, vai ter que fazer, escutar um podcast, vai ter que fazer uma leitura e vai ter que fazer isso. Então, eles... vamos dizer que você dê três opções de cada um e que isso seja um web safari aí que a galera vai fazer na exploração. No explicar, por exemplo, que é a parte de sistematização, que geralmente é o professor que faz, que tal o seu mapa mental que os próprios alunos produzam, né? Então, com aquele conteúdo que eles já viram e tal, exploraram, eles montam um mapa conceitual, que pode ser digital ou pode ser também num papel. Aí, no elaborar, tem uma história em forma de cenário, ou então um caso real da comunidade, enfim, o que você achar que faz sentido para aquela parte de aplicabilidade, quer dizer, habilidades transferíveis. E aí, finalmente, a gente tem aqui no examinar uma playlist aí organizada pelos próprios alunos, com uma autoavaliação em um formulário digital. Poxa, Carla, mas isso é muito elaborado. É elaborado e, sim, você vai gastar um tempo. Mas, depois que você montou essa estrutura e utilizando os 5S, vai ficar cada vez mais fácil de você pensar as suas aulas e as suas formações utilizando os 5S. Inclusive, os 5S, deixa eu ver aqui se eu consigo achar, deixa eu ver se tem aqui. Eu queria mostrar para você também que, olha só como é que você pode... A gente também deixa aqui para você, olha, esse mapa dos 5S, o mapa da experiência de aprendizagem utilizando os 5S. Então, você põe lá o objetivo da sua aula, qual que é o objeto de conhecimento, as competências que você quer desenvolver, as ferramentas que você vai usar. E aí, você já tem um mapinha para desenhar, um canvas simplesinho, um mapa, engajar, explorar, explicar, elaborar, examinar. Você passa pelas etapas e está tudo montado para você, prontinho para você utilizar nas suas aulas, nas suas formações, nos seus treinamentos corporativos. E aí, curtiu essa ideia? Eu quero saber aqui nos comentários e quero também. Quem sabe, se você curtiu, você não compartilha com outras amigas e amigos que estão precisando dessa força. Todos esses modelos vão estar disponíveis para você no jatapronto.com.br. Está prontinho para você. Vem com a gente que tem muito mais. Até a próxima.